Bom dia galera, boa tarde né, hoje é dia 12 de setembro de 2016, segunda-feira estou aqui no Cantão de Valé, na Suíça, vamos subir uma montanha muito grande aqui e primeiro quero pedir desculpa pra vocês, que eu estou com o cachorrinho ali atrás e ele tá doido pra sair, ele sai de carro e fica eufórico, ele quer sair, quer ir pro mato ele adora ir pro mato, então ele tá, como a gente pegou a estrada aí já faz um certo período, mas já saí com ele, já mijou, já fez xixi, tá tranquilo, é a ansiedade dele de descer do carro e passear, então peço um pouco, pra mim não pôr aquelas músicas aqui vocês já falaram que fica chato e tal, então aguenta o choro dele, do cachorrinho ele vai dar uma chorada aí, mas é tranquilo só filmar pra vocês aqui, é um lugar maravilhoso, eu vou subir a 2.400 e poucos, 2.500 e poucos metros mais ou menos, depois eu passo a informação com mais precisão pra vocês tem uma barragem muito grande lá, uma barragem com uma profundidade de 600 metros é muito bonito, depois eu passo, eu vou pegar os dados na internet e eu coloco aí na descrição do vídeo a barragem, essa estrada é super sinuosa, pra quem, depois eu passo no Google Bapas, eu vou deixar o link dela aí pra vocês dar uma viajada virtualmente por cima, pra ver como é que ela é, ela é bem sinuosa, ela é estreitinha, é tipo Serra do Rio do Rastro de Santa Catarina, mais ou menos, olha aí, cai pedregulho da montanha é bem estreita, exige muito atenção e ela é bem sinuosa, são curvas super fechadas e olha lá pra vocês verem a altura que eu tô já, embaixo lá, ó, Cantão do Valé é uma região de produção de muitas frutas, é um lugar muito quente, ele deu uma diferença praticamente de quase 10 graus lá da cidade de Lousânia, onde eu moro, pra cá tá com 30 graus, sensação térmica aí de uns 38 do Brasil, mais ou menos, bem abafado é uma região que produz muita fruta, por causa da, do calor, né, bastante montanhosa como vocês podem ver lá embaixo, cheia de casa das montanhas, chalés e muito legal porque o lugar é espetacular, ó, as curvas são muito fechadas, praticamente é formato de U mesmo, sabe, muito bonito então, beleza, galerinha, tem que tomar um pouco cuidado aí, não dá pra ficar virando muito a câmera, mexendo no, no, na câmera aí, porque aqui a polícia é tolerância zero se eles pegavam você dirigindo com, é, desatento ao trânsito, é, o sarrafo come então você tem que tá bem concentrado, porque a pista é muito sinuosa se você tiver mexendo no telefone aí, de repente tiver alguma viatura atrás, alguma coisa é super complicado, tamo numa altura bem alta, você vê, e outra coisa, esses motoristas aqui do Valé, é, eles são bem impacientes, viu, são, eles ultrapassam nos lugares que não por exemplo, que não pode, são super impacientes e nervosinhos o motorista é nervosinho, e tamo numa altura muito alta, vamos subir bastante, bastante é, uma vista muito, muito, muito bacana, vamos curtir daí pra vocês verem não leva a mal o cachorrinho aí, ele, ele tá preso lá atrás na, com a transparência eu tenho uma telinha ali, ela tem uma, uma grade, então ele fica no compartimento do porta-mala com a grade separando a gente, senão ele fica pulando em cima da gente e enche tudo o carro de pelo, só que ele é muito eufórico, ele ama floresta, ele ama mato, e quando ele sai de carro, ele vê mato, ele fica doido, porque ele quer correr no meio do mato e sair, mas é danado, quem tem cachorro sabe como é que é os bichinhos, olha que lugar bonito se vocês vissem aqui gente, aqui não tem um mirantezinho mais ou menos aqui pra parar mas, gente, a parte de baixo aqui é muito, muito alta, a gente vai subir aqui, olha só pra vocês verem as curvas, é extremamente, esse lago que a gente vai, é muito bonito, é uma represa espetacular, vou subir a 2.000, quase 2.500 metros por aí, depois eu passo pra vocês verem, olha só, as curvas são extremamente fechadas viu, às vezes canta até o pneu, muito bacana, subindo, subindo constantemente, é alto pra caramba, e por incrível que pareça, tem lugares aí, montanhas, que passa trem por tudo, aqui vocês vão ver alguns chalés, essa região do Valé aqui é muito, muito frequentada no inverno, na época de neve, o pessoal vem muito pra cá, sabe, por causa do, das alturas, do turismo em si, né, de montanha, porque na época do inverno o pessoal procura muita montanha, montanha, chalé, vem tomar sopa, vem tomar chocolate quente, quente, vinho, é, olha pra vocês, vem ver as curvas, as estradas, olha, é muito cheio de curvas viu, ela é, eu quero que vocês reparem o detalhe dessas casinhas, com essa sacada de flores, principalmente o pessoal que gosta muito, né, desses trocinhos aí, muito legal, olha, tem restaurante, tem hotel, o lugar é muito bonito, olha, é muito bonito aqui, olha, olha o tamanho do vale, ó, pessoal, aqui acelera viu, com gosto de gás, os valesianos aí são, tudo lento, olha lá em cima, onde é que passa uma estrada, em cima da rocha lá, ó, muito legal, aqui tem, é, olha que incrível, ponte, olha aqui que lugar, olha que visão, pra vocês verem, vocês não fazem ideia, a sensação de passar aqui em cima disso, ó, você vê que ela tem essas barriguinhas no asfalto aí, ó, é que é pra dar passagem pro próximo carro, tem uma cruz aí, aqui alguém com certeza já ficou agarrado aí no barranco, aí, olha, é bem característica da Suíça, viu, essas, é, encostas de pedra, o asfalto, a rodovia grudada no barranco, no asfalto, é incrível, a estrada é muito curtinha, muito estreitinha, eu vou dar uma paradinha logo aí na frente, gente, que é pra soltar o cachorrinho pra ele dar um, fazer um pipi ali, dar um xixizinho, aí, depois a gente continua, olha que baguidinho ficou, ó, dá uma paradinha aqui, dá um pause, beleza, galera, desculpa aí o barulho do cachorrinho, agora ele já fez o pipi, acho que ele acarma por uns minutos, então, galera, fazendo um pouco de correção aí no interior, no começo do vídeo, é que é o lugar de esqui, eu falei, o pessoal vem, vem nos restaurantes, tudo, mas também mais procuram por causa da área de esqui, né, então eles vêm esquiar muito, tem no inverno, e por causa da neve, montanha, é neve, neve, né, e automaticamente daí vem, né, come sopa, restaurante, etc, deixa eu dar uma acelerada aqui, gente, porque senão eu vou puxar fila aqui, olha só pra você ver que coisa mais linda aí, ó. Olha só, bonito aqui, muito cheio de curva, né, a estrada é super sinuosa, o problema é que não dá pra andar muito devagarinho aqui, os nervosinhos aí vêm doidos, então tem um grande vale aqui, gente, nossa, muito bonito. Enorme, enorme, foi subido lá em cima, olha o túnelzinho aí no meio da rocha, ó. Muito legal, olha aí, bem apertadinho, hein, as maias aí em cima, que é pra não cair pedra em cima dos carros, ó, esbarranca muito aqui, cai muita, muita coisa aqui, tudo protegido. Olha o paredão, meu pai, olha a altura disso aí, rapaz, ave maria, olha, estão fazendo manutenção da ponte, isso no inverno é muito bonito, viu. Olha lá pra vocês verem lá embaixo, ó, se conseguem ver a altura, muito legal, né. É incrível, porque tá em uma pista só, estão fazendo trabalho aí de manutenção. Ah, vai dar pra dar caminhãozão aqui, rapaz, olha só, que medo, rapaz, desse negócio desbarrancar, ave maria, máquina, véia, de manutenção, olha o man aí, ó, o man tá trazendo concreto aí, alguma coisa aí, pra, pra, pra pista aí, é um lugar, olha, muito bonito, né. Isso aqui no inverno, vira só neve, viu. É outro caminhãozão, ó, um axis, feno, muita curva, viu, é uma estradinha cheia de curva, pensa na estrada senhora, estamos subindo, 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 faz horas estamos subindo, dá um pouquinho de reta, sobe, desce um pouquinho, a gente vai ver no topo dessas montanhas, lá em cima, lá, ó, numa barragem que tá a mais de 2.500 metros de altura, lá, muito chique. Às vezes o vídeo fica um pouco, ó, virado, assim, é por causa da inclinação do terreno, então, como eu não posso tá mexendo no suporte toda hora, às vezes dá impressão que tá meio inclinado, assim, ó, a altura pra vocês verem. Um pequeno, velho, um vale muito bonito, né. Estreitinha, a curva, as estradas. Nossa, as florestas aí, com esses pinos aí, muito legal, viu. Olha pra vocês verem. Isso é encanto, vocês precisam ver isso aqui no inverno, coberto de neve. Eu vou vim pra cá no inverno, pra vocês filmarem aqui. Isso aqui eu tenho que colocar um pneu especial, porque senão o carro não sobe, viu. Tem que ser um pneu próprio pra andar na neve. Ou corrente, né. Porque a maioria que vem pra cá, normalmente, tem o carro 4x4, né, e coloca corrente, porque isso aqui fica tudo cheio de neve. Tem os limpadores de neve que passam, é, limpando, mas do mesmo jeito, fica tudo cheio de neve. E é uma estrada muito, muito, muito sinuosa. Tem que andar muito devagarinho. Galera, passa aí com os caminhões, né, essas encostas aí. Rapaz, vou falar, hein. Vocês viram ali cada precipício ali que a gente passou ali, rapaz. Olha aqui, ó. Estamos em cima de uma ponte aqui que provavelmente deve ter uns 800, 900 metros aí de altura. Barrando. Estamos subindo, ó. Tudo tem chalé aí. Gente, eu tô meio devagar, porque eu tenho medo aqui, gente. Eu não conheço a estrada, viu. Eu não vou errar numa curva dessa aí, não vou andar 80, 90, não é estradista aqui, é só pra louco. Aí, ó, pra proteção da... Das pedras, pra cair pedra, assim, ó. E aqui foi cravada a pista no barranco, no trem aí, ó, do negócio. Muita proteção por causa das pedras, né, que caem. O lugar é muito bonito. Presente isso aqui, viu. É um presente. Presente lindo. Ali tem uma cachoeirinha caindo de água ali, olha que bonito. Água que veio lá da montanha. Isso deve ser uma gelada pra caramba, hein. Gente, olha, é... A Suíça é incrível, viu. Onde você vira a câmera, onde você, é... Olha, são paisagens magníficas. Lugares... Olha, outra cruzinha ali. Eu não quero deixar a cruzinha ali, não. As caras andam, rapaz, andam no galeto aqui, hein. Esses pessoal que moram aqui, né, são acostumados, conhecem isso aqui com a palma da mão. É... Eles descem o sarrafo mesmo, hein. Aqui já estamos chegando mais numa cidadezinha. Já um tipo um... Um ponto, uma área um pouco mais urbanizada, ó. Tem umas igrejas bem antigas. Vocês veem, vocês dão uma olhada aí, ó. Na ponta daquelas igrejas, ó. Você vê que coisa histórica. Isso aqui é tudo história, gente. Coisa de séculos, séculos e séculos. Época medieval, época dos celtas. Antigo, né. O povo, olha só pra vocês verem a visão daqui, ó. Que lugar maravilhoso, bonito. Olha a sacada das... Das casas, olha os vazinhos de flores. Isso que é emoção, é na... É o que emociona a gente vir num lugar desse. Aqui, ó. Aqui fica a polícia. Carro descaracterizado. Por isso que tem que estar sempre esperto. E olha aqui as casas. O cachorrinho fica doido. Ele diminuiu a velocidade, ele fica doido. Ele acha que vai parar. Olha só isso aqui, gente. Meu Deus, essa coisa mais linda. Então ele acha que a gente vai parar. Ele fica doido, viu. Nossa. Que lugar lindo, né. Eu não conhecia aqui, gente. Então eu tô impressionado, viu. Impressionado, olha. Os restaurantes. Logeries. Um lugar. Tem um banco, ó. Banco Cantonal Duvalet. Esse Du. Du. Du que é... Tem que treinar dia e no dia. Porque olha, não é fácil. A gente vê e fala Du. E não é Du. Então... Erra muito, muito, muito isso. Erra muito isso. Então ele se escreve Du. Mas se lê Du. Tem que fazer o bitinho. Du. Du. Agora a gente vai descer num zigue-zague aqui. Que é inacreditável. Olha só isso, gente. E o pessoal entra no gás aí, viu. Que é bom fazer de moto, né. Cadê meu amigo Francisco Cabral lá de Brasília? Eita. Que bacanizado. Cadê meus amigos motoqueiros? Tem bastante galera aqui. Cadê minha amiga lá de Araraquara? Motoqueira. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Acho que é Dani. A Dani lá tem um... De Araraquara lá. É motoqueira. Viaja pelo mundo inteiro aí. De moto. Gosta do que faz. Aqui era bom, hein, Dani. Andar de moto aqui, ó. Chique e bacanizado. Diga não, gente. Ele fica assim. O cachorrinho, ele... É... É impertinente. É porque faz hora que ele não sai. Daí ele fica assim. Mas ele normalmente fica calmo. É que ele vê o mato. Ele fica agitado. Ele quer descer. Quer brincar. Quer coisa... É mais normal. A gente já tá acostumado. É... Não atrapalha, não. É... Fica um pouco meio ruim no vídeo. A gente fica meio... Meio preocupado. Porque... A pessoa às vezes pode pensar que... Né? Tá machucando o bichinho. Mas não é. É barda mesmo. É barda do bichinho. É barda dele. Chegou nesses lugares assim. Pé de mato. Pé de floresta. Diminuiu a velocidade. Ele fica eufórico pra caramba. Ele tá lá atrás. E vem... Eu dou uma espirrada de água nele lá. Pra ver se ele... Se acalma um pouco. Já parou. É para ele. Dentro de alguns minutos ele já tá... Eufórico de novo. Aqui ó. Já tem algumas coisas de... Da parte de energia, né? Que vem da... Represa. Essas coisas aí. Então é... É normal. Gente... Esse povo anda doido aqui, cara. Eles descem a cento e poucos por hora aí, ó. Dessas... Dessas curvas. Ave Maria. Então... Eu sou virado um prego aqui. Perde esses caras aqui. Olha só isso. Pra vocês verem. É 360, rapaz. Olha lá pra vocês verem o chalé. Vou dar uma viradinha aqui pra vocês verem. Olha. Onde é que tá? A cidadezinha lá que linda. Liga não, gente. Liga não. Olha que lugar bonito. Nas encostas da montanha. Os chalés. As coisas lindas. Eu vou arrumar aqui o espelho de novo. Focar na pista. Aqui já é 50 por hora. Perfeito. Acho que tá bom. Vou dar mais uma paradinha ali. Pra dar uma linha pro... Pro cachorrinho. Daí a gente continua. Deixa eu ver se tá pra ir aqui embaixo. Pronto. Já fez um xixuzinho. Galera, eu vou filmar mais um pedacinho. Depois eu vou... Eu vou cortar o vídeo. Eu vou dar um emendo. Aí eu vou pôr música. Pra mim poder... Curtir um pouco a viagem também, né? Senão fica ruim, né? Filmar só essa parte aqui. Olha que bonito. Esse jeep aí, ó. Que que é isso? Uma Land Rover. Muito legal. Então eu vou filmar mais um pedacinho. Aí o vídeo... Ou eu emendo, eu coloco o outro com música. Pra... Pra mim poder curtir.